Bem-vindo, nerdinhos, tetudos, fãs de... JORGES! Gostou, gostou? Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de... JORGES! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Aqui comigo está o Nano, a pessoa que eu queria trazer pra apresentar pra vocês há muito tempo no canal. Nano é um dos dinossauros aí do controlão, né? Um cara que tá há muito tempo já jogando... Jogava no console, agora tá no PCzão. Dá pra ver ali o PCzão maravilhoso na casa dele. Como é que você tá, Nano? Tá tudo bem? Tô bem, tudo certo. E o Grey, pessoal, vambora, né? Um dos caras mais brabos, um dos caras que mais grinda o joguinho. Você jogava direto com a galera da Styx, né? A galera que a gente apelida de Zé Controlão aí. O próprio Slash tá na partida, o Slash, o Dantera, o GPG. Tudo desse bonde, né? Inclusive já jogaram vários torneios juntos, correto? Sim, sim. É, a gente começou na... Quem começou mesmo nessa pegada era o Slash, Deus do início do Warzone. Isso aí. E tiveram um destaque muito grande no último torneio Batalha dos Streamers. Não é uma play que nós estamos mostrando aqui na Batalha dos Streamers, é um pouco mais antiga, mas na última Batalha dos Streamers da Activision ele jogou juntamente com o GPG e com o Garcia. E foi um dos squads que conseguiu tirar um pouco da hegemonia da galera do Sem Coleira, que nós gostamos, respeitamos muito, como os grandes campeões do passado, mas mostrando pra galera que tem espaço pra todo mundo. Beleza, Nano? Vou dar um play aqui e você começa falando pra gente, principalmente da sua tomada de decisão, é uma análise conjunta, e eu vou pontuando algumas coisas, vou puxando de você, vou perguntando algumas coisas, e você fala um pouco da sua rotação por dentro de Superstore, da escolha da Dropzone, né? Que a gente já conhece um pouco, por ser tradicional, por vários squads, mas por que vocês especificamente escolhem isso e preferem isso? É, Superstore eu acho que é o melhor rotate que tem de Verdansk, tu fica perto de basicamente tudo, e é onde tá mais concentrado de inimigos, é, Boneyard, Storage, propriamente a Superstore. Curiosidadezinha pra quem joga no controle, sempre me perguntam, sensibilidade que você usa é quanto? É 7,7, e o ADS no low zoom é 0,85. Show, configuraçãozinha, sempre pergunto no comentário. Beleza, e aí vocês rotacionam sempre pela direita, né? Caíram ali na porta do Tony e vão pela direita. Hoje em dia eu rotaciono de outra maneira, eu acho que hoje em dia não tá sendo melhor o Drop por onde a gente caiu, a gente caiu na Double Door ali, sabe? Sim, sim. Hoje eu tô... O melhor rotate que eu tô achando de Superstore é cair embaixo da placa, ali do lado da principal, e rotacionar pro escritório. Perfeito. O escritório é uma posição forte, né? É, e daí tu sempre tem arma ali embaixo, sempre tem uma arma, uma caixa ali embaixo do escritório. Que é aquele loot garantido. Meio que o jogador, quando ele cai na mesma localidade, eu gosto muito de Military, por exemplo. E eu sei que embaixo das antenas sempre tem caixa. Então você já cai direto na caixa que você tem um loot garantido, né? Você não tem que ficar correndo e pegando loot no chão. E é um torneio de Kill Race, como vocês podem ver, são três jogadores brabíssimos contra... Outros jogadores que às vezes não são tão coordenados. E a gente vai ver uma partida de atropelo do Nano, acredito eu, né? De atropelo do Nano, do Vieira e do Slash. É o que acontece em torneio de Kill Race. Então em termos de trocação e de estratégia, de tática, provavelmente não vai ser uma partida muito carregada, né, Nano? É uma partida mais de game sense, mecânica e correria. É uma corrida contra o tempo. É, essa nossa partida aí foi a nossa melhor do campeonato que a gente jogou. Pra que a gente pegou o maior high kill. Show de bola. Você tá com o Diamantes Timples, a Fahak, que já era... Foi no começo da temporada, então, que a Fahak veio no chão. Já era um powerhouse aí, né? Uma arma pra ser considerada uma das fortes. Vocês já tem dinheiro pra caixa? Essa época... Ah. Essa época o pessoal tava começando a descobrir a Fahd. Ah, sim. Na gringa, se eu não me engano, ele já tava usando pra caramba. Mas aqui no BR, não. Perfeito, dropou. Você lembra pro loadout que você trazia? A gente pode até pausar um pouquinho pra você falar um pouco. Sim, eu peguei a RAM 7 e a Diamante dupla. Perfeito. Eu usei basicamente a partida toda. E de vantagem vermelha, de perk? Foi acelerando... É o padrão que eu uso. Acelerando, overkill e amplificado. E daí, na segunda caixa, eu sempre pego alerta vermelha. Sim, mas é... Você falou overkill, né? O overkill é o... É o massacre. Você não precisa do massacre no primeiro. Então, aqui é alerta vermelha. É, nesse caso, eu peguei já alerta vermelha. Exato. Eu vou te falar que em lobby público, tipo assim... Eu sei da utilidade do Ghost. Eu acredito que é o perk mais forte do jogo. Mas é tão gostoso jogar de alerta vermelha, sabe? Quando você quer trocação... É muito bom. É, deixa os caras virem. Deixa os caras te espotarem. Eu não importo menos. Porque, tipo, com alerta vermelha, tu pode ser totalmente agressivo, sabe? Porque se um cara te ver de costa ou alguma coisa, tu pode ter uma tomada de decisão com base nisso. Tu não precisa se preocupar tanto com costinha. É, eu não sei se você concorda, mas é uma troca. É uma troca até bem justa. Eu não diria equivalente, mas bem justa. O adversário pode te ver, mas você nunca vai tomar costinha. Você não vai ser rasgado, desprevenido. Entendeu? Sim, exatamente. Ele pode te ver, mas você também vai ver ele. Então, pra quem quer trocar, é interessante. Agora, o gosto do jeito que tá é bem forte, eu acho. A não ser que ele seja realmente muito bom. Que tem situações que o alerta vermelho vai piscar, mas o cara vai te dar um rasgo que não tem o que fazer, entendeu? É, mas ele tem que estar bem de perto, né? Eu acho que a porcentagem disso é bem menor. Tem que estar bem de perto. Você pode, inclusive, atuar como um vante pros seus adversários. Por exemplo, você subiu ali no topo do telhado da storage town, se você gira, você consegue detectar de onde tem o oponente. De vez em quando eu faço isso de propósito. Eu viro a minha bundinha pro oponente, Nano? Você já virou a sua bundinha pro oponente? E aí pisca. Já, já. E aí você consegue detectar de onde que ele tá vindo. É uma tática sujinha, né? Não veio de carro aqui, se eu tava sendo rasgado. Não, diversas vezes em live, eu faço isso. Tipo, vou subir aqui em cima que eu tô de alerta vermelha. Vamos ver se alguém olha pra mim. E aí você dá uma giradinha, né? Beleza. E aqui tá rolando um split 2-1, né? Vocês geralmente jogam splitados, correto? Aham, sim. Como é campeonato de Kill Race, então... Mas foi combinado 2-1? Vocês já tinham falado, tipo assim, o Nano fica sozinho? É uma coisa que acontece. Não, geralmente o que a gente faz? É muito situacional. Depende do que tá acontecendo em game. Se a gente vê que, sei lá, puxou um AV, no AV apareceu 15 pessoas perto, a gente não vai splitar. A gente vai jogar junto e limpar aquela área. Entendi. Então é bem situacional. E até questão de rotate padrão, o cara se matou ali, né? Ai, ai, ai. Meu Deus. Perdi uma kill aí. Questão de tipo de split, eu acho que o cara mais... Não é confiante, mas o que mais se sente em casa é o próprio Slash. Aham. Então, porque ele gosta de splitar solo e etc. Slash é maravilhoso, moleque humildão. É outro que eu quero trazer aqui pro canal. Acho que não sei se a galera conhece. E muitas vezes o jogador profissional... É porque tem muita gente que faz gameplay. E tem muita gente boa nesse quesito. E eu sinto que às vezes a análise do ogro é um jeito de trazer o público pra mais perto do jogador profissional de forma a dar credibilidade e visibilidade pra vocês. Então eu faço questão de essa galera que é mais engajada com a comunidade, que não é tóxico, que traz um comportamento legal, que compete de forma tranquila. Velho, eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Então vamos lá, ó. Três esportes no IV. Eu agradeço. Vamos ver o que o Nano faz. O Necto safadão, velho. Viu no mapa? Eu acho fantástica essa capacidade de vocês de vir no mapa e já ter na cabeça mais ou menos a distância que o cara tá e o posicionamento. Aí eu lembro, olha o detalhe. Eu não finalizei o cara de diamante. Pra eles não terem, os outros dois, eles não terem ciência qual era a minha segunda arma. Isso eu lembro que eu fiz. Caralho. E eu faço isso direto. É, eu não ouço. Então, tipo, eu matei o cara de Han 7 e finalizei de Han 7. Eles não sabem minha secundária. Pode ser uma Sniper, pode ser uma 12. Aham. Porque se a pessoa escuta diamante, ele fala assim, opa, não vou encurtar. Não, ele vai se portar de outra maneira. Se ele escuta, eu finalizei o Sniper. Ele não ia picar aí, entendeu? Nossa, velho. Que fera. Muito legal. Muito legal. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido. Muito bacana mesmo. Aí você deixa o Dead Silence ao invés de pegar uma caixa, porque lobby de correria, você vai querer passar stealth em subida de escada, em rush, né? Já se fosse um lobby pra vitória, você teria dropado esse Dead Silence. Você queria pegar uma caixa. Perfeito. Perfeito. Aqui nessa situação, você não precisa do segundo loadout. Foi uma das coisas que deixaram a diamante dupla tão forte no jogo. A opção de você puxar uma secundária que é tão forte quanto numa primária e garantir pra você um park vermelho que não seja o Massacre. Não, e tu não pegar o segundo loadout é muito roubado até pra tu dar um regain no game. Porque tu pode cair. Sai do Gulag. Isso, volta do Gulag já tem armamento, tranquilo. E aqui vocês usam muito bem os veículos, né? Sempre veículo com trofizinho. Vocês dificilmente abandonam o carro. Exatamente. Já visualizou o meliante na janelinha. Um outro vagabundinho aqui na sua frente. Completamente na Disney, né? Completamente na Disney. E eu acho engraçado porque você joga no controle, você joga de RAM 7 e o seu spray é muito bom. E tem muita gente do controle que reclama. O que você acha sobre a RAM 7 no controlão? Ela é que o pessoal, acho que eu morri, o pessoal reclama da RAM 7 porque ela tem recorre horizontal e no controle é difícil segurar horizontal. Então, se tu, por exemplo, tu pega uma galil da vida, é só recorre vertical. Ela é mais fácil de controlar. Mas eu acho que tudo é questão de grade e treino. Se tu treina, se tu joga privada, fica matando o bot, treinando, 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 uma hora tua arma vai ser boa, independente da arma que seja. É, e você é um dos caras que eu conheço que é mais green do jogo, velho. Pra gente fazer essa análise aqui, eu acho que foram umas duas semanas, assim, porque o nosso horário é invertido. Eu faço live de manhã e à tarde barra à noite ele tá jogando com os meninos, assim, sem parar. Eu até acredito, eu acho que o Slash falou comigo hoje, falou assim, ó, Rubro, eu tô meio cansado do jogo, velho, mas eu não consigo parar de jogar porque tu é em Twitch Rivals, por exemplo. Tá ligado? Eu tô na mesma situação. Então, tipo, às vezes você tá de saco cheio, você quer dormir, velho. Às vezes você não quer nem jogar outra coisa, de tão cansado você tá. E você não pode, porque é a sua profissão, né? É, pra ser bem sincero, eu acho que tudo vai concordar comigo, tem uma rapaziada que concorda, né? O jogo, ele tá cansativo. Ele precisa de alguma coisa, sabe? Alguma coisa, um mapa novo, enfim, qualquer coisa que seja. Você tá precisando porque tá bem cansativo. Eu tava sem, basicamente, sem muito ânimo. Agora eu dei uma animada com os campeonatos, com os torneios. Então, por isso que eu tô focando. Por isso que eu tô grindando bastante. Nossa, você tem toda a razão. Eu até falei com o Nebs e com a Alice. Falei assim, cara, eu tô numa fase bem desanimada. Eu tô criando conteúdo porque eu gosto de criar conteúdo. E, principalmente, análise é diferente de jogar. Então, eu tenho o maior prazer do mundo em ser comentarista. Eu tenho o maior prazer em sentar com você aqui e ver uma play. E trazer uns aspectos legais pra quem tá assistindo, acompanhando. Mas se eu tivesse que viver de jogar o jogo, hoje eu estaria numa situação muito, muito difícil. Então, na minha live, às vezes, eu tenho a liberdade de pegar um jogo indie. De jogar um jogo de corrida. Um negócio completamente diferente do Ozone pra descansar. Já vocês não podem. O Night, no outro dia, no último torneio, falou exatamente que ele tava desanimado. Que era muito repetitivo. Que era estressante. Né? Tantos outros. Então, realmente, o jogo tá precisando de uma pincelada. O que eu digo que podia acontecer, assim, que é fácil de fazer. E podia acontecer de uma hora pra outra. É dar um revamp nas armas. É pegar umas armas esquecidas. Tipo, a Scar. E colocá-la pra jogo. Com certeza, com certeza. E eu acho que até é uma questão de te honra a arma. Pô, uma Scar. Tem jogo que a Scar aparece há 10 anos atrás. Ela é uma arma memorável pra caramba. Ela merece o respeito, entendeu? É o que eu penso. Nossa, trackzinho. Olha só. De ram 7, né? A galera. Vocês viram que nem mexeu, velho. Controle de recuo maravilhoso, galera. Isso aí, pô. Meus parabéns, velho. É como ele falou, né? Grind, né? É grindar o jogo todo dia. Pra quem não conhece a expressão em inglês, grind significa moer. É tipo, você vai fazendo aquilo repetidamente, repetidamente. Você vai moendo o jogo. Muito legal. Muito bem feito mesmo. Pois é. E aí, uma das armas, por exemplo, que eu achei que ia vir forte seria a AK-47 do Cold War. Os caras estragaram a arma por causa do recuo. Aliás, a maioria dos rifles do Cold War. E detalhe, Ogro, essa arma, no próprio Cold War, ela é muito boa. Sim. Quem joga lá o competitivo na CDL, só usa ela. Sim. Entendeu? Isso, eu achei que ela viria muito melhor pra cá. De verdade. Uma oportunidade que a Ravensoft desperdiçou. Aliás, todos os recuos do Cold War vieram diferentes pro Warzone e vieram bem zoados, né? Uma das coisas que mais me desanimou na virada da temporada, e aí eu vou parar de falar de desânimo aqui, senão fica um clima meio chato. Mas quando eu vi o recuo da Faro 8.3, que fazia meio que um caracol, assim, na parede, eu fiquei, meu Deus do céu! Tá vendo uma arma nova pro passe de batalha, os caras recuos doado, um negócio que já tá aí, ó. Mas tudo bem. Quadrúpede, um veículo que te deixa vulnerável, né? Complicado, você não tem trofe. Mesmo assim, é aquela coisa, né? Não pode parar. Olha pra frente, vai, tem reizinho no... Nossa, esse parece chato. Poderia ter pegado outro carro, mas como a gente tá numa corrida contra o tempo, não peguei. Olha, eu tô com vagabundinho. Você sabe que o reizinho vai ficar escondido, né? Ele não tem motivo pra também... E aí o famoso pega-bobo. Eu chamo de pega-bobo. Ah, isso aqui é muito legal. E eu adoro quando vocês dão essas varadas aqui, no predict, na marcada do Vant, porque eu vou começar a receber DM no Instagram, falando assim, olha só, o Nano é hacker! Outro dia me mandaram uma jogada sua, que você deu uma varada na porta. Você lembra dessa? Você deu uma varada na porta, você pegou o cara... Eu até pensei no índice e saí brincando. Você levantou a mão e falou assim, vazou meu Imbot. E me mandaram, e eu falei assim, nossa, os caras vão me dar trabalho aqui, eu vou começar a receber DM no Instagram aqui. Ah, olha só, tá ligado ao hacker! Enfim, eu acho maravilhoso, porque é uma noção de outro nível, né? Até na coroinha, sim, não, mas às vezes vocês rasgam sem coroa, só na maldade mesmo. E não é uma coisa muito complicada de entender. Mas quem bate o olho, quem é super casual, bate o olho e fala assim... É que tu, basicamente, é noção, sabe? Tipo, tu vai imaginar que o cara vai fazer uma ação e tu arrisca. Então, tem horas que dá certo e tem horas que não. Nossa, essa leitura aqui foi muito legal, velho. Você usa a flash, a concursiva como se fosse a extensão do seu braço. Como se fosse, tipo, concursionei aqui e não pegou, tá aqui dentro, e aí você dá a volta. Muito legal. Exatamente. Eu faço isso direto, não só com a concursion, mas com o syntax utilitário. Porque tu pode utilizar ela pra tudo, não só pra matar, como pegar informação pra zonear uma área. Esse hitmark é uma característica muito marcante, muito peculiar, pode, né? E ajuda demais. Sim, sim. Não, o cara tá atrás de um pilar, se tu tacar a granada na direita, ou ele vai morrer pra granada, ou ele vai puxar na esquerda. Então, tu mira na esquerda, sabe? Aliás, foi uma das coisas que mais me... Eu joguei valorante um tempo e eu senti tanta falta desse hitmark, velho. Nossa, velho. Michael Jordan. Aí, não. Aí, traz o troféu de cestinha aí. Traz o troféu de cestinha, porque eu... Meu Deus do céu, que granada. E o que eu tinha falado do Pegabobo é que a gente tem esse bug desde a temporada 1, que você desce do carro e ele continua marcado como hostil, né? É, aham. Então... Nossa. Beleza, eu vou... Dá pra usar isso aí pra agressivar de maneira linda. Caramba, e esse pulo aí com 180, disparo de pistola, veio ajuda... Pois é, e você é agressiva, aí quando você desce do carro, você tem exatamente a noção de onde o adversário tá. E o carro continua vermelho, geralmente o adversário tá atirando no carro, porque você tá vindo em direção a ele. E ele continua atirando no carro, porque ele não sabe que você desceu. Porque tá vermelho. Isso, e geralmente você desce colocando o carro entre você e o oponente, pra você não tomar bala, né? Sim. Eu faço muito isso com o caminhão, porque o caminhão é resistente pra caramba, e o cara perde a noção, velho. É o... Isso aí é muito bom de fazer, é uma coisa que a gente vê com frequência. E eu descobri essa coisa do veículo ficar vermelho, na verdade, quando você desce, o jogo meio que considera o veículo um veículo hostil, porque ele tá em movimento. Você pode, inclusive, ser atropelado com o seu próprio veículo. E eu descobri que o veículo, ele detona, inclusive, utilitários seus. Minas, claymores, etc. Ó, predictzinho na parede ali, que fica vagabundo atrás do... Sempre. Do tapume. Por garantia, né? Muito legal. E eu explodi, eu coloquei... É porque eu tava no jogo jogando de mina, de proximidade. E todo veículo que eu ia, eu colocava a mina embaixo do veículo, só pra ver se pegava um bobo. E aí teve uma hora que eu estava com o veículo, eu parei o veículo e coloquei a mina na frente. Só que o veículo mexeu, tipo, um centímetro, explodiu e me matou. E explodiu e matou, nossa. Vant triplo. Agora, quando eu solto um vant triplo, é mais questão de memorar onde os players estão. Isso é bacana, é outra coisa também que, de vez em quando, me mandam... Tem muito tempo, aliás, que me mandaram uma jogada do Nine falando assim que não tinha como ele saber e tal, mas ele tinha rodado um vant tipo... Eu acho que eu vi essa jogada já. Uns 40 segundos antes, é. É foda, porque a pessoa te manda um clipe de 10 segundos... Nossa, deixa pra lá. Eu vou ficar tiltado. É só questão de memorizar mesmo. Galera, vocês querem ver o Nano, o GPG, o Garcia jogando? Os caras fazem 8, 10, 12 horas de live por dia. E não acontece nada. Aí quando ele faz uma jogada dessa, você clipa 10 segundos e manda pra mim, me enchendo minha paciência. Pelo amor de Deus, né? É, ainda mais ultimamente, se tu for lá de qualquer um, tu vai ver que não tá fácil não. Mas isso também tem muito a ver com a sensação de segurança que o jogo passa. Porque hoje a gente sabe que cheat no jogo, né, é mato, velho. Eu tenho... Eu não sei, eu não sei qual que é a sua posição, mas eu tenho a total convicção de que a Activision não consegue manter um cheater fora do jogo dela. Ela não consegue, se ela quiser muito banir, evitar que a pessoa jogue, ela não consegue. Eu tô muito sincero contigo, eu peguei acho que 4 hackers em 2 dias. Tá doído a situação, sabe? Tá doído. Eu sou um cara que eu tomo ghost nas partidas, eu tô... Basicamente eu tô nem aí, eu não reporto os caras, sabe? Nem reporto não, eu não bloqueio. Não bloqueio. Eu só bloqueio o hacker. E cara, o que tá pingando de jogador bloqueado ultimamente tá bizarro, tá bizarré, tá surreal a situação. Ok, mais rotações aqui, quarta safe, já é uma safe de transição. A gente sabe ali que, se não me engano, 15 segundos da quinta safe é que cai a última caixa, né, e aí fecha o gulag. A partir da quinta safe é quando eu considero o endgame. Eu considero já que cai um pouco o ritmo da partida e começa a ficar mais estratégico. Até agora a gente tem que começar a jogar junto, já. Só que... A partir da quinta safe é pra gente garantir a win. Isso, só que no Kill Race, às vezes é um pouquinho... A correria não para, vocês querem a win. É, tipo, nesse caso aqui, a forma mais segura de a gente terminar a partida era juntar. É junto, entendi. Só que, pô, eu pinguei o AV, tem 3 caras, não lembro se era 3 ou 2, do meu lado, e meu time tá totalmente longe, entendeu? E essa fight aí foi, nossa... E vocês não tomaram o gulag até agora, né? Não, não. Isso é uma vantagem tão grande, velho. O Vieira e o Slash foram pro gulag e eu ainda não morri. É uma vantagem muito grande. É por isso que eu falo, às vezes, pra galera casual que acompanha o canal, pra não ficar caindo em superstore ou em lugar muito movimentado. Porque você ter um gulag no meio da partida ou no final da partida faz toda a diferença, velho. Na consistência do seu jogo, das suas quedas, dos seus resultados. Às vezes a pessoa quer muito copiar o profissional e cai em lugares onde os profissionais caem, ou onde tem muita trocação, e acaba terminando o jogo em 2 minutos. Que isso, velho. Cara, parcozinho, posicionamento, aí você pega ângulo, você sai de uma situação de low ground pra uma situação de mesma elevação. Não, e nessa posição eu tava muito, eu tava muito ferrado ali. Parcozinho safadinho. Eu errei. Eu não, esse aí eu não costumo fazer. Geralmente você sobe pela escada, né? E aqui você, puta, meu mano. Vou te falar que o legal da análise, principalmente essa coisa de fazer em conjunto. E eu fiz um desvendando mapa com o Legacyzinho, eu fiz um desvendando mapa com o GPG. Esses caras me ensinaram demais. Toda vez que eu vejo um negócio desse, que é simples, que qualquer um pode fazer, mas que às vezes a gente não pensa. A gente vê a escada e fala, no caminho, subir a escada. Não é nem que isso é de pensar, eu acho que é mais simples tu subir pela escada, entendeu? É mais fácil tu subir. E nessa hora, se eu fosse subir pela escada, talvez eu mataria aquele cara, mas talvez eu morreria. Entendeu? Sim, sim, perfeito. E você fica vulnerável, você não tem reação. Você não tem nenhum tempo de reação. Tem um clipezinho que eu postei no TikTok e no Instagram. De um parkour que o Legacy me ensinou, numa daquelas casinhas ali da Vila do Chaves, que ela é até replicada pelo mapa. É que quando você sobe pela escada, o cara fica atrás de uma caixinha de papelão, te marcando. E aí você sobe pelo parapeito da porta. E eu subi pelo parapeito da porta, consegui matar três. E eu gritei, é o parkour do Legacyzinho, que o Legacy me ensinou, entendeu? Mas é um negócio que vocês fazem ao respirar, isso é maravilhoso. Porque às vezes a pessoa não entende como é que o profissional consegue limpar um squad inteiro. E às vezes é uma movimentação que simplesmente você não está acostumado. Por exemplo, ele é muito movimentação. É muito movimentação. Então, de vez em quando, tu nem precisa ter a tua skill em questão de gunfight suficiente. Mas tu se movimenta muito bem, tu consegue wipe out. Não pegou, mas não pegou por pouco que o cara estava no negativo. É, isso aí é completamente inalto, né? Mas a distância foi... Faltou pouco. É isso que eu estava falando para vocês, da noção que o Wave E, que o mapa dão para o jogador profissional. Isso é muito legal. Ele olha no Wave E e manda... Com essa stand eu já sabia... Não, com essa stand eu já sabia que não estava tão perto, entendeu? É, que ele não rushou. Que ele não importou em você. Show de bola. Show de bola. Aí é aquele sprayzinho... O sprayzinho adolescente, né? O sprayzinho da puberdade. O sprayzinho ali que está grudado. É, o foda ali que eu quase morri. Tá, merda, velho. E aí, concussão também é... Eu sou muito bom, né? Desumildade falando mais alto. Mas jogou muito, jogou muito. Quando você toma uma rasgada dessa, você está numa desvantagem fodida. É, isso... Aquilo ali é muito bom de fazer. Que eu dei o jump para a esquerda e automaticamente eu movi meu personagem para a esquerda. Então, o cara que estava dando track em mim, ele foi na direção do meu pulo. Daí ele teria que mexer a mira dele para a outra direção de novo. Sim, perfeito. Perfeito. Isso é... Piora na mira do adversário. Muito bom. Você está usando o handcam hoje? Hoje eu estou, aham. E você tem aquela mecânica de usar... Eu não boto quando eu estou de cueca. Não, você não. Tipo, é... Se eu não boto quando você está o quê? De cueca. Ah, que isso, nano! Aí que é a hora. Aí é a câmera do subs. Aí é a câmera do subs. É exclusiva do subs. Ficar vendo por baixo da mesa. Mas você tem aquela mecânica de... Da pegada cloud, apertar os botões com o indicador? Não, depende. Eu só uso o indicador para passar a placa. Entendi isso. Porque eu tenho o controle Elite. Daí tem pedal, tem todo o escambal. Aí eu acho que não tem o porquê, só para passar a plate mesmo. Uma leve pinadinha, mas ali tem todos os descontos do mundo. Conseguiu... É que isso aí é um ponto que é difícil jogar no controle nesse caso. Porque em grade, em mato de árvore, o assiste é totalmente desabilitado, então. Ah, é mesmo? Bom, curiosidade, eu não sabia disso. Pô, velho, show de bola. Show de bola. Você gostaria de deixar um recado para quem te viu até aqui, não te conhecia até o momento? Quer convidar o pessoal para te seguir, ver uma live sua, mandar mensagem nas redes sociais? Te acompanhar e torcer para ti nos torneios? Quem quiser colar, faço live todos os dias na Twitch. NanoFPS com N4NOFPS. Todo dia em torno das duas horas da tarde eu começo a fazer live. Vou até madrugada. Domingão a gente tem um campeonato para jogar do Twitch Rivals. Final do mês tem outro campeonato que meu squad está forte. Acho que é um dos squads mais fortes que eu já joguei. Então, só colar. Quais são os nomes? Quais são os nomes? Eu não posso... Ah, não, não. Puta, minha beleza. Não, o do domingo é eu, Slashão e o Dante. Eu queria o squad mais forte, eu queria o squad super saiadinha que você falou que era o mais forte do universo. Mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam desse bate-papo com o Nano e uma análise conjunta. É um, como eu falei, uma partida de Q-Race, então é muito atropelo da galera, não tem muita situação tática e técnica para analisar. Tem mecânica, tomada de decisão, game sense. Mas, pô, achei super legal. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo no Egito 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 no Egito.